Para a realização das apresentações, tivemos participações de pessoas importantes e competentes, como de vocês, pais, das crianças e professores, onde podemos perceber a dedicação e o desempenho, não medir esforços para a realização desse evento. Eta terra besteira! Não há quem não se contagie com a alegria das festas juninas que enrompe teatrais inspiradoras, videntes e iluminadas. É muita dança e brincadeiras regadas a comidas típicas e bebidas, como o Quentão e o Pocha Brasileira. Passar o mês de junho sem pipocar nessas animadas festividades é deixar viver momentos felizes de pura descontração. As festas unidas têm o poder mágico de reavivar velhas tradições, reforçar nossos laços de origem e recriar no presente a caminhada de nossos antepassados. Aliás, ao magnífico espetáculo que nos oferece a natureza, elas têm se tornado produto turístico cada vez mais atraente, geradoras de empregos que propiciem um rápido crescimento da região onde elas ocorrem. O Brasil é um país muito rico em acervo cultural, mas é de fundamental importância conhecê-lo para que possamos para que possamos compor a identidade do nosso povo. É através dessas manifestações folclóricas que mantém vivas as tradições e costumes do povo, preservando, deste modo, sua identidade para culturas e relações. Para iniciar as apresentações, nós vamos convidar as meninas que vão dançar com boneco, música... Música, segundo ano, CD, Luiz Gonzaga. Quatro. Canal. Vou pedir as crianças para sentar junto com o papai ou o mamãe. Aplausos, pessoal! Música, segundo ano, CD, Luiz Gonzaga. Carro de praça cobra pelo reloginho, já tem teu junto com guitarra americana, já tem hotel que serve o whisky escocês, e tem matuco com gravado italiano, ouvindo o jogo no radinho japonês. E tem matuco com gravado italiano, ouvindo o jogo no radinho japonês. Se o repórter já que tá me entrevistando, tô anotando pra botar no seu jornal, que meu Nordeste tá mudado, publique isso pra ficar documentado. O meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado. Caruaru tem sua universidade, Campinagrã tem até televisão, já vou ator, fabrica gente à vontade, lá de Natal já tá subindo o foguetão. Lá em Serginho o petróleo tá jorrando, em Alagoas se cavar e vai jorrar, publique isso que eu estou lhe afirmando, o meu Nordeste dessa vez vai disparar. Pubique isso que eu estou lhe afirmando, o meu Nordeste dessa vez vai disparar. E ainda diziam que o meu Nordeste não ia pra frente, falavam até que a Sudene não funcionava. Mas Doutor João chegou lá com fé em Deus e meu pai disse isso, e todo mundo passou a acreditar no serviço. Essa é a questão. O meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado. O meu Nordeste está mudado, publique isso pra ficar documentado. Aplausos! Parabéns, femininas! Agora que os mulheres chegarem, as bonitas, podemos começar. Número 6, primeiro ano, Luiz Gonzaga, 14. Número 6, primeiro ano, Luiz Gonzaga, 14. Número 7, primeiro ano, Luiz Gonzaga, 14. Maracu Mãe, 15. ri, Maracu Mãe, 15. Forra com esse folha, forra no melo Solta na pele, eu tô coliturado Só o pásco, só o pásco Mais macia, pão baileiro, faz um profundo E forra sendo folha, não faz com o pú Só o solero, animado, fucho, fale Me faz junto, comando ali, me vou E a jafum, a jafum, a jafum Forra com esse folha, forra no melo E a jafum, a jafum, a jafum Forra com esse folha, forra no melo Música Música Vem gente do todo lado, conheceu o safoneiro, porque ele é o primeiro, saca do pobre curado, porque é puxado, mas o sujuzum, safoneiro é o primeiro. Música 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 Mais forte gente, mais forte! Música Música